Na semana retrasada mais ou menos, foi na semana passada, a turma do Laos Clube aqui de Caicó e também os Vicentinos estiveram aqui para lançar uma campanha de arrecadação de alimentos. Estou aqui recebendo os nossos amigos Luiz de França, que é o presidente do Laos Clube de Caicó, o Alisson Fernandes, que é também do Laos Clube, e o nosso amigo Gilberto, que é o presidente dos Vicentinos aqui de Caicó, para fazer uma avaliação. A prestação de contas, a campanha que foi realizada na festa de Santana, aqui em Caicó, Luiz. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Raul, Gilberto e ouvinte do Panorama 95. Marcos, semana passada a gente esteve aqui na segunda-feira com a campanha Apela nas Pessoas de Bom Coração para participar dessa campanha Santana Solidária, que era a arrecadação de alimentos. E a campanha foi um sucesso. Nossa meta era de uma tonelada e conseguimos 820 quilos. Isso com um esforço não só do Laos, mas do Vicentino. E quando nós chegamos aqui na campanha, vou só relembrar isso, algumas pessoas tinham Marcos, dados do Aroma, que estavam com a campanha também. E juntamos as duas campanhas numa só e conseguimos a nossa meta e nosso objetivo. Isso em poucos dias, inclusive, né? Sim, em quatro dias, praticamente. A gente começou na terça e fomos até o sábado. Que bom. Então, para o Laos, foi satisfatória a campanha? Foi satisfatória, sim. E o que vai acontecer agora? Os alimentos serão doados para os Vicentinos? Os alimentos já estão entregues aos Vicentinos. Hoje eles já vão começar a fazer distribuição, que eles têm o cadastro das famílias e, com certeza, vai atender a todas as famílias cadastradas. E essa é a primeira de muitas campanhas que vem por aí, então? É, de muitas. Porque o Laos de Caicó, nós, bimestralmente, a gente já tem uma campanha de feitas básicas. Até a gente tem um compromisso com o Grupo Reviver, de entregar 20 feitas lá de dois em dois meses. É, Gilbertei, como é que é para o Vicentino receber uma doação significativa de quase 900 quilos de alimentos? Bom dia. É, bom dia, Marcos. Bom dia, Panorama 95. É uma gratidão enorme, né, ao pessoal do Lions, por essa campanha, né, junto com o Marcos, do Broca Aroma. E, assim, é uma alegria, né, poder ajudar o nosso irmão que precisa, né, que está precisando do alimento. A gente sabe que tem pesquisa aí que mostra que no Brasil, aqui nos bairros, nos estados do Nordeste, essa estatística aumenta bastante, né, que a dúvida do polo ter o alimento, se alimentar amanhã, né. Então, assim, é bem-vindo a essa campanha. Graças a Deus a gente atingiu o objetivo, faltou pouca culpa, o objetivo final, mas foi positivamente, a gente atingiu, né. Faltou pouca coisa, mas é isso mesmo. A campanha foi... Faltou só um pé ali para atingir uma tonelada, né. É, a campanha foi uma semana, né. A gente já conversou com o Levi também, que é o presidente do Lions, né, conectado. Amigos conectados, né. Que está aqui o representante do Carlos. E a gente pretende já trabalhar um pouco antes, né, fazer toda a divulgação, deixar o povo mais informado, que eu acredito que, pô, muita gente não sabe também dessa campanha, né. A gente divulgou, graças a Deus foi muito bem aceito, né. Ontem mesmo eu recebi ligação pedindo para ele buscar alimentos para doar. E como é que vai ser a loja de distribuição agora? Pronto, a gente já tem aqui, que aqui em Caicó a gente tem grupo nas quatro zonas de Caicó, né. Grupo da zona oeste, grupo da zona leste, zona norte e zona sul. Então aqui no grupo a gente já tem 48 famílias cadastradas que vão receber essas cestas básicas. E dá para receber, no caso é uma cesta básica por família? Isso, uma cesta básica por família. E eu recebi já, para eu poder doar, né, o Luiz Vicentino doar também duas famílias, que também vai ser contemplado que a pessoa falou que está precisando muito. E vocês, no caso, independente dessa campanha, vocês doam cestas básicas mensais para as famílias, né? Mensais, mensais com os nossos assistidos, né, as famílias que são cadastradas. A gente tem um dever, por exemplo, a gente chama conferência, né. A conferência, ela tem, tem que ter famílias para acompanhar, né. Um grupo vicentino, sem famílias, ele não é um grupo vicentino. O primordial é justamente a família assistida, que a gente tenta promover, né. O alimento é para aquela, a parte mais material. A gente tenta promover aquela família, sair dessa situação, né. Levando o evangelho do dia, levando uma palavra amiga, um abraço. Rezando com eles, pedindo ajuda, né. Então, esse é o nosso trabalho. E hoje, vocês aqui em Caicó acompanham quantas famílias? Uma base de em torno de cinquenta famílias. Cinquenta famílias em situação vulnerável, no caso. Isso, isso. Que vai dormir e amanhã não sabe nem como é que vai se alimentar. E como é que vocês conseguem alimentos mensalmente para doar? A gente tem, na nossa reunião semanal, a gente passa a sacola, né. E a gente doa, faz a oferta e também tem aquelas pessoas que muitas vezes não podem participar dos vicentinos, por diversos motivos. Às vezes por trabalho, às vezes não está na cidade. Então, a gente recebe doação, né. É como se fosse um sobrescritor, né. Aí, eles dão todo mês vinte reais, trinta, dez, e o coração manda. E esse dinheiro, no caso, ele é revertido em alimentos. Em alimentos. E ainda existe também aquela questão de alimentos nas missas, no ofertório. Também. Tem muitos grupos vicentinos na cidade que pegam o pé da UPA, né, na paróquia, na capela da comunidade, que façam a missa do quilo, né. O pessoal traz, vem para a missa, traz o seu quilo de alimento e com isso, forma a cesta básica. Aí, todo mês dá para vocês manter essa quantidade de cestas básicas voadas? Ou tem aquele mês que é mais aperreado do que o outro? Tem. A gente também tem uma ajuda, por exemplo, a minha conferência, a conferência que eu participo, tem uma ajuda do Banco da Providência, ali, do nosso senhor de fato, né. Do Rio e do Príncipe, né. Ajuda muita gente, né. Basicamente, eles ajudam com, pelo menos, umas oito cestas básicas para os vicentinos, né. Então, assim, a gente tem ajudas e, quando socorre, a gente socorre o nosso caixa do grupo, né. Quando o mês está fraco, a gente vai lá, socorre, pega o do caixa do grupo e complementa a cesta básica. Vocês chegam a doar, em cestas básicas, quantos quilos por mês de alimentos? Eu acredito, Marco, que, assim, em torno do 1,56, dá praticamente uns 100 quilos, né. Então, a gente tem aí, alimenta aí para alguns meses. Mais ou mais, 500 quilos. 500 quilos, aliás. Então, a gente tem alimentos aí para quase dois meses, né. Isso. E, assim, a gente vai pegar esses alimentos, depois eu acho que vai dar umas cestas básicas, umas 60, né. Dá mais de 60. Dá mais de 60. E a gente vai socorrer essas outras pessoas que estão precisando, né. A filha de espera é muito grande? Tem um pouco. É, né. Ok, só pedir para que o Alisson troque de lugar com o nosso amigo Gilberto, para que ele possa aparecer aqui também na nossa transmissão, né. Alisson Fernandes, que é o diretor do Hospital da Liga, aqui de Caicó, mas hoje veio aqui como Lions, né. Lions Amigos Conectados, né. Um abraço aqui ao nosso amigo Levi Medeiros, lá de Jardim do Ceredó, né, que é também aí do Amigos Conectados. Se tiver aqui focado, me corrija, acho que é um dos primeiros Lions virtuais aqui do Ceredó. Só tem. Né. E, Alisson, como é que é para você ter participado dessa iniciativa? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, presidente Luiz, meu querido amigo Gilberto. É muito satisfatório, né, Marcos? Nós que fazemos parte do Lions Clube Corragem Novos Amigos Conectados, que é o primeiro clube virtual, né, a nível de distrito LA5, né, que envolve praticamente os três estados, que é Rio Grande do Norte, Paraíba e praticamente metade de Pernambuco. A gente é um clube que termina tendo vários núcleos espalhados a nível de Brasil, hoje nós estamos em sete cidades e, por ser virtual, a gente consegue fazer uma ajuda a esses clubes presenciais, como aconteceu juntamente com o clube aqui de Caicó, né. Nós que somos oriundos, originados aqui no clube de Caicó, eu como também o nosso presidente Levi. Então, assim, para a gente ter participado é algo extremamente gratificante, né, porque a gente viu ali em praticamente quatro dias a gente arrecadar quase uma tonelada de alimentos. Isso tinha toda uma logística montada de passar diariamente nos supermercados, né, e também lá na feirinha fazendo esse movimento de arrecadar e depois teve a liberação de um QR Code que o pessoal podia fazer as doações via Pix e aí a gente conseguiu abranger ainda mais. Então, eu acho que ações como essas, elas devem ser rotineiras, né, como o Gilberto estava falando aqui, existe uma necessidade, a gente sabe que existem pessoas em situação de vulnerabilidade e aí de estar passando fome que acordou agora e não tem o que comer. Então, isso é um dos pilares que o Lions, ele prega, que é exatamente o combate à fome. Então, ficamos felizes de ter ajudado e estamos dispostos a crescer ainda mais. Isso aí foi um projeto piloto, a gente vai tentar expandir isso para outros Lions, né, a nível de distrito LA5 e, quiçá, arrecadar muito mais e estar abrangendo essas cidades, como eu muito bem falei aqui. E, inclusive, o Lions, Amigos Conectados, essa é a segunda ação que vocês realizam, né, a primeira foi a doação de óculos para alunos carentes lá em Jardim do Ceridó e agora essa campanha, juntamente com o Laus aqui de Caicó, Santana Solidária, né, quais são os próximos passos? Olha, nós temos algumas, algumas metas a serem cumpridas, né, durante esse ano Leonisco, que abrange exatamente metade desse ano e o próximo e dentro desse cenário a gente quer exatamente abranger essa campanha, levar, por exemplo, para os Lions Clubes de Natal, né, que são, é, é uma cidade muito maior, então a gente precisa fazer esse, essa coisa acontecer lá e também por ser maior também tem, é, essa questão da, da pobreza, né, pungente. A gente que vive muito ali no centro da cidade, Zona Sul, principalmente da nossa capital, não sabe o que é que acontece nos rincões dentro da nossa capital, então, dentro desse cenário nós temos, é, ações relacionadas, é, a diabetes, nós temos ações relacionadas ao câncer infantil, nós temos ações relacionadas à fome, né, então, sim, são os pilares básicos que o Lions, ele tem, ele tem que estar cumprindo. Então, dentro dessa seara, também relacionada aos meses, a gente tem todo aquele aspecto, é, outubro rosa, novembro azul e outros, é, meses que a gente termina participando no processo de estar dando palestras e fazendo com que, é, essas ações aconteçam. E, dentro desse cenário todo, a gente faz esses lançamentos dentro de uma plataforma que vê, realmente, esse trabalho sendo feito, né, então, o ano passado nós, como distrito LA5, atingimos mais de 450 mil atendimentos, ou seja, 450 mil pessoas foram impactadas com todos esses serviços, que não fica somente dentro dessa seara aqui de Caicó ou do, ou do Amigos Conectados. Isso fica arregimentado dentro de 46 clubes, se eu não estou enganado, né, presidente? Espalhados por toda essa região e, como aconteceu agora recentemente em Lagoa Nova, nesse final de semana, nós estávamos juntos agora com o Lions Clube de Lagoa Nova, fazendo a ação de entrega de cestas básicas, é, glicemia e também fazemos um brechó para que arrecade, é, financeiramente, e essas arrecadões sejam revertidas em mais cestas básicas. Que bom, parabéns aí pela iniciativa. Seu pai ainda é o governador, não? Não, é, doutor José Fernandes, ele deixou a governadoria agora recentemente, dia 30, o nosso governador agora é o DG, DG Anildo Ferreira, né, que esteve conosco agora no final de semana em Curras Novos e Lagoa Nova. Que legal então, né, e eu disse aqui na semana passada que os clubes de serviços, não sei se é uma, como posso falar, é uma prática, né, enfim, tem que divulgar mais as suas ações, né, e a gente citou aqui algumas das muitas ações que o Lions Clube Realiza, o Rotary Clube Realiza, né, os clubes de serviços têm um papel muito importante, a maçonaria também, né, e, mas, parabéns aí por essa iniciativa, porque as pessoas têm que tomar conhecimento do que é que vocês realizam, né. Por exemplo, eu me recordo muito bem, não muito distante, que o Lions Clube fez uma singela doação, né, de equipamentos para o Hospital da Liga aqui de Caicor, né. Perfeito, perfeito. Acerca de, em 2021, nós recebemos, né, no meio da pandemia, inclusive, 2021, nós recebemos uma doação do Lions Clube Internacional, da Fundação Lions Clube Internacional, que é o LCIF, no valor de 75 mil dólares, né, então isso reverteu em alguns equipamentos que hoje nós utilizamos, isso fez com que a gente crescesse ainda mais esse critério da humanização, de evitar que o paciente tenha que ir até Natal, por exemplo, fazer um exame. O exame foi doado um equipamento de ultrassonografia, equipamentos para cistoscopia, laringoscopia, então assim, a gente abrangeu um cenário de pacientes de cabeça e pescoço, de urologia e, principalmente, na parte de diagnóstico por imagem, então, pra gente foi muito satisfatório, ajudou bastante e tem ajudado pra que esse paciente, né, pra que esse necessitado, muitas vezes, não tendo condições de ir até Natal, ele fica aqui e já faz os seus exames. Ah, Alisson, obrigado pela sua participação, algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. Não, somente agradecer, né, agradecer a todos que colaboraram, dizer que o Lions Clube Amigos Conectados, ele está aqui para servir juntamente com os nossos Lions Co-irmãos, então, Gilberto, tem aqui o nosso abraço e dizer que nós estamos abertos pra outras campanhas, né, trago aqui também essa mensagem... Gilberto, ele deu um sorrisão aqui do lado... É, do nosso querido presidente Levi Medeiros, né, que é uma pessoa que tem feito algo extraordinário dentro desse aspecto de ser uma novidade esse Lions Clube Amigos Conectados, né, uma coisa 100% digital, que é difícil, mas hoje a gente consegue realmente fazer com que as ações aconteçam e tenha ajudado as pessoas, que é isso que a gente mais quer. As reuniões acontecem toda semana, virtualmente? Não, as nossas reuniões acontecem quinzenalmente, né, quem tiver interesse de participar é uma coisa até bem mais, menos burocrática, vou chamar assim, né, não que o Lions Clube seja algo burocrático, mas, por exemplo, aqui nós temos reuniões presenciais. Como a nossa é virtual, a gente se reúne a cada 15 dias, é estipulado também um horário, é uma reunião que do máximo 60 minutos, então vai de 8 às 9 horas, e aí a gente passa todos esses cenários, as campanhas e as ações que nós teremos para o futuro. Que legal, viu? Presidente, professor Luiz de França, algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, eu ainda queria dar ênfase aqui, uma coisa que você falou, e é continuar as campanhas. O companheiro Alisson falou na questão de, que é um projeto de visão global, realmente é muito interessante, porque a gente tem, o Lions tem ajudado muitas crianças que não tem como comprar óculos, né, e a gente tem uma equipe de ir nas escolas e verificar quem está necessitando. E é uma questão que não é daquela diretoria, o presidente Galvão, sobrou 60 armações na gestão dele, né, e quando eu assumi um dia, no outro, já fui atrás de mais, então consegui 50 pares de lentes e 50 consultas gratuitas. Tem muita gente com vontade de ajudar, porque reconhece o trabalho do Lions, então nós já estamos com esse semestre garantido para as crianças que necessitarem de óculos da Escola Pública Municipal, que é onde está focado o nosso trabalho, certo? E agradecer o espaço que sempre tem nos dá, foi muito importante a divulgação, né, e toda essa parceria com o Vicentino, com o Marcos do Aroma, né, que realmente a ideia partiu do presidente do Lions Conectados, Amigos Conectados, o amigo Levi, e estamos satisfeitos com a campanha, e só temos a agradecer a todos que colaboraram. Que bom, Gilberto, obrigado pela sua participação, algo mais que eu quero sentar, pode ficar à vontade, Gilberto. É, Marcos, realmente só agradecer, né, em gratidão ao Lions, né, da pessoa do Levi, do Luiz de França, do Alisson, né, e do Marcos do Brocaruma, né, ter essa ideia, essa campanha de ajudar o mais próximo, né. E, assim, na sociedade a gente também tem outra ação que a gente faz no dia 19 de novembro, que é o dia do pobre, né. Então, eu entrei agora na presidência do Celidão, né, do Vicentino Celidão, né, estou presidente, e senti, né, que a gente da sociedade devia fazer uma ação no dia do pobre, né. Então, eu queria já convidar o Lions, né, a gente pensa em fazer ações, né, corte cabelo, engenho bucal, né, também se vocês conseguirem através de exames, não sei, a gente vai depois sentar, conversar, né. A gente vai ficar aquele grupo, pra gente dialogar, né, as ideias. Então, assim, já agradecer, né, mais uma vez, né, e também no dia do pobre a gente pode juntar, a gente tem a família Vicentino aqui em Caicó, que é a IC, né, a Associação Internacional da Caridade, né, que faz parte da família Vicentino, e tenha o grupo Marial Vicentino, né, também que é outro grupo da família Vicentino, né, a gente junto e com os Lions, eu acredito que a gente faz uma boa ação nesse dia do pobre, né, que é dia 19 de novembro. Então, só agradecer a Marco, né, pelo espaço, né, e dizer que a gente está muito satisfeito com a campanha, e que a gente pretende continuar trabalhando junto pra servir melhor, né, que é o nosso lembro. Pois é. Ok, parabéns a todos vocês, campanha maravilhosa, deu certo, graças a Deus, não atingiu o aumento de uma tonelada, mas foi por pouco, né, bateu na trava ali, né, oitocentos e quantos quilos? Oitocentos e vinte quilos, né, excelente aí a quantidade de alimentos que vai com certeza aí amenizar a fome aí de quem precisa, né, por falar em clubes aqui, manda um abraço aqui pros nossos amigos do Rotary Club aqui de Caicó, que também realiza uma campanha nesse mês de julho, agosto, né, que é a campanha do Fraudão, né, que arrecada aí, fraldas geriátricas para o abrigo de idosos, professor Pedro Gugel, né, inclusive quem quiser doar pacotes de fraldas, pode procurar o Rotary Club aqui em Caicó, pode deixar aqui na Rádio Rural, na noventa e cinco FM, né, já que eu faço parte também do Rotary Club aqui de Caicó, e nós vamos até convidar alguns colegas pra vir aqui no programa falar um pouco da campanha do Fraudão, né, que já está inclusive lançada, e já está em andamento aqui no Rotary Club de Caicó, e a exemplo do que acontece com os alimentos que o Laos Club arrecada, as fraldas, né, elas são importantíssimas, né, uma ajuda imensa aí pro abrigo de idosos, professor Pedro Gugel, os nossos idosos do abrigo, eles usam muitas fraldas geriátricas, né, então com certeza é uma campanha que merece também a nossa atenção.